Olá, começa agora o programa da Frente Democrática e Popular, PT-PSD. Hoje vamos falar qual a contribuição que o vereador pode dar à área da saúde. Eu voto no PT. Eu voto 13, eu voto certo, eu voto no PT. Vereadores do PT, meu voto é pra valer. Pra cuidar, vem da cidade, pra fazer mais por você. Vote nos vereadores do PT. Pro seu prefeito trabalhar e fazer muito mais. Precisa de um vereador que saiba bem o que faz. Vote 13, vote PT. Quanto mais estrelas, mais seu voto vai valer. Eu voto 13, eu voto no PT. Vereadores, meu voto é pra valer. Vote nos vereadores, 13, vote no PT. Como já visto em nossos programas, a Câmara, no exercício de sua função legislativa, participa da elaboração de leis de interesse do município. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. Em meio das leis, os cidadãos têm seus direitos assegurados. Além disso, as leis também são importantes para a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e dirigem a administração pública. Sabemos, por exemplo, que um prefeito só pode fazer o que estiver permitido pelas leis. Ou seja, ele não pode fazer nada que a lei não autorize. Assim, as normas municipais são fundamentais para o bom funcionamento da cidade. O apoio à luta dos trabalhadores no campo e na cidade. A defesa dos direitos humanos, a transparência, a ética e a democracia no espaço legislativo. E a fiscalização dos atos do executivo. São compromissos que se renovam com a nossa candidatura. José Carlos Pinto, número 13, 613. Olá, meus amigos. Vocês já me conhecem. Sabe o quanto fizemos em defesa da moradia. Conto com o seu voto. Eleito, continuaremos juntos defendendo moradia às famílias de baixa renda. Sou Roberto Dias, número 13789. Cabe aos vereadores acompanhar todas as ações do executivo. Fiscalizando seus atos, como por exemplo. A compra de medicamentos. Material hospitalar. Equipamentos para os postos de saúde em Santa Casa. Contratação de médicos. Enfermeiros. Auxiliares de enfermagem. Coleta do lixo hospitalar. E também exerce o papel de fiscalizar os programas de saúde sugeridos pelo executivo. Como por exemplo, os postos de saúde da família. Tem o que faz. Vote 13. Vote 13. Prezado eleitor. Prezado eleitora. Sou o Lima do NSS. Você já me conhece pelas participações voluntárias no rádio e na TV. Sempre atendendo as pessoas com dignidade e educação. Meu número é o 13313. 13313. 13 eu voto certo. Eu voto no PT. Olá, gente. Buscamos diminuir a distância entre governados e governantes. Permitindo com que a população possa se aproximar. E juntos decidirmos o que verdadeiramente queremos para a nossa cidade. Eu sou o Ronei. Número 13300. O que faz. Vote 13. Vote PT. Já exercendo uma função judiciária. Cabe a ela processar e julgar o prefeito quando ele cometer alguma irregularidade. Mas também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações e sempre mencionando de onde será tirado o dinheiro para a melhoria da saúde, os vereadores podem sugerir a construção de postos, assistência à saúde, contratação de médicos, compra de remédios, entre outros. Meu nome é Jaime Franco, eu sou sociólogo e acredito que o desenvolvimento de uma cidade começa com o desenvolvimento do seu povo. Meu compromisso é principalmente com a educação e com o meio ambiente. Meu nome é Jaime Franco e o meu número é 40040. Isso é importante que sua escolha esteja entre os vereadores e vereadoras da coligação Frente Democrática e Popular, PT-PSB. Então, não se esqueça, no dia 5 de outubro, vote 13. Vote PT. Termina aqui o programa da Frente Democrática e Popular, PT-PSB. Obrigado pela sua companhia e atenção. E até a próxima. Eu voto no PT. Eu voto 13, eu voto certo, eu voto no PT. Vereadores do PT, meu voto é pra valer. Pra cuidar, vem da cidade, pra fazer mais por você. Vote nos vereadores do PT. Do seu prefeito trabalhar...